Não, deixa eu cantar, deixa eu cantar, deixa eu cantar, por favor Deixa comigo, mano, dessa vez sou eu que vou mandar Olha o sábado, olha o sábado, não chego, vou, vou embrazar Olha o sábado, não chego, vou embrazar Eu vou pro baile, eu vou fazer o passinho do Paqueta Eu vou pro baile, eu vou fazer o passinho do Paqueta Paqueta, 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 Paqueta Ela vai subir, ela vai descer, ela vai sentar, foi me bapir Ela vai subir, ela vai descer, ela vai sentar, foi me bapir Ela vai descer devagarinho, vai sentar pro Ronaldinho Ronaldinho, 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 Ronaldinho Ela vai descer devagarinho, vai sentar pro Ronaldinho Ronaldinho, 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 Ronaldinho Eu vou pro baile, eu vou fazer o passinho do Paqueta Ela vai subir, ela vai descer, ela vai sentar pro Mbappi Mbappi, 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 Mbappi Ela vai subir, ela vai descer, ela vai sentar pro Mbappi Mbappi, 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 Mbappi Que verdade, né, pra todas as mulheres Tá namorando? Hã? Quer namorar comigo? Ela vai descer devagarinho, vai sentar pro Ronaldinho 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 Ela vai descer devagarinho Vai tentar pro Ronaldinho 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 Péssimo grau Péssimo grau Péssimo grau Péssimo grau Péssimo grau